Fala pessoal, beleza? Vídeo de hoje, eu vou falar um pouco com vocês sobre o que eu comentei na live e muita gente ficou curioso sobre um pedido que eu comprei, fui taxado, não paguei, o produto voltou para a China e muita gente ficou em dúvida se eu ia receber o reembolso ou não. Antes, eu queria pedir desculpa a você por essa bagunça aqui de fundo. Às vezes você é novo no canal e não sabe, prazer. Meu nome é Jefferson, conhecido aqui na internet como CMDias e eu faço vídeos de PC, game é barato e testo também vários hardwares do Aliexpress. Eu compro e faço testes e eu estou montando dois computadores bastante custo-benefício. Um ficou na faixa de R$2.000, se eu não me engano, o outro ficou de R$3.500. Cara, vai ter vídeo, vai ter a montagem, vai ter teste em jogos, então o vídeo está ficando bem maneiro. Esse tipo de vídeo aqui atrai muita gente que às vezes não conhece o meu trabalho. E uma das coisas que eu tenho bastante orgulho de apresentar para vocês aí, você que é novo no canal e não sabe, é que eu tenho um grupo no Telegram totalmente de graça, ela enviou promoções todos os dias. O grupo já tem aqui quase 23 mil pessoas, é totalmente de graça, está o QR Code aí na tela, o link também vai estar na descrição. Tem muitos cupons secretos que a galera não é divulgado por aí, certo? Que a gente tem acesso, por exemplo, esse cupom aqui, cara, é um cupom que está dando um desconto bem interessante. Está fazendo com a RTX 2060, por exemplo, fica abaixo de R$1.000. Então tem muita coisa interessante, placa de vídeo está tendo promoção todos os dias. Então eu recomendo muito você participar do grupo lá, é totalmente de graça e lá você com certeza vai economizar bastante dinheiro. No meu computador de teste aqui, na plataforma da AMD, do Ryzen, eu utilizo a placa-mãe B450M Plus, que na época que eu comprei ela, era uma placa-mãe até custo-benefício, custava R$400 e tudo mais. Beleza. Só que é uma placa-mãe que meio que já foi esquecida. Então eu precisava atualizar essa plataforma da AMD, trazendo uma placa-mãe um pouco mais nova, como a da série B550. Então eu comprei essa placa-mãe. Eu comprei a B550M Aorus da Gigabyte, e essa placa-mãe, eu fui taxado nela. No valor, se eu não me engano, foi R$80,00, eu mostrei até lá e foi barato, não era caro. O problema foi que eu esqueci que eu tinha sido taxado. Olha só, de tanto comprar produtos daqui pra ali, daqui pra ali, vários rastreios que eu preciso colocar ali nos aplicativos, acabou que eu esqueci de rastrear e eu sabia que tinha sido taxado, mas esqueci de pagar, sinceramente eu teria pagado, porque foi uma taxa bem barata. Até que eu fui surpreendido com uma carta que veio aqui pra minha casa, chegou uma carta dizendo que meu pedido que eu tinha comprado seria devolvido. E até então eu fiquei, pô, por que vai ser devolvido, né? E fui rastrear, né, que na carta que chegou tinha um código. E ali eu fui no site do Aliexpress e fui verificando um produto por um até ver que foi realmente a placa-mãe B550M. E quando eu coloquei o rastreio, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui ó, eu tinha sido taxado, galera. O que acontece? Eu comprei o pedido no dia 11 do 1, né? E no dia 26, né, de janeiro, né, já tava dizendo aqui, aguardando um pagamento, né, como eu disse a vocês, a taxa, se não me engano, foi R$80,00, foi R$76,00, algo em torno disso, foi bem barato, inclusive, né? E aqui deu como um pagamento não efetuado no prazo, ou seja, o Correios, ele aguardou o prazo máximo ali, né, que nesse caso, inclusive, foi de uns 60 dias mais ou menos, né? Quer dizer, passou até um pouquinho de 60 dias, né? E aí o que acontece? Eu não sei por que aqui não tá, mas o pedido, ele é devolvido, tá? Ele foi devolvido lá pro chinês, tá? Aí o que acontece? Aí, no mesmo dia, eu falei, pô, e agora? O que é que eu vou fazer, né? O produto não vai chegar? Entrei em contato com o AliExpress e abri uma disputa. Nela, eu solicitei o reembolso, o total do pedido, a minha justificativa, né, foi que o produto não chegarei a mim, porque ele foi devolvido. Fiz ali um mini textozinho, um resumo do que tinha acontecido. Falei, pedi desculpa até que eu acho sacanagem mesmo você não pagar taxa, principalmente, que é uma taxa barata, né? Mas, enfim. Só que o AliExpress falou, olha só, não pagou porque não quis. Porque agora você vai ter que aguardar o prazo máximo que o AliExpress dá. Pra quem não sabe, o AliExpress, ele dá ali um prazo ali de 60 a 90 dias pro produto chegar na sua casa. E caso o produto chegue, automaticamente é feito o reembolso. E o AliExpress disse que, mesmo que no rastreio tinha dito que o produto tinha sido devolvido pro chinês, eu teria que aguardar esse prazo, que até então seria ali mais 28 dias. Então, eu precisava aguardar 28 dias desde o dia que eu fiz a disputa. Sendo que essa disputa eu tinha feito ali um ou dois dias depois que eu vi ali aquele rastreio lá que o produto tinha sido devolvido. Então, eu tive que aguardar. E ontem, né? Vou tentar deixar o print aí na tela pra vocês. Foi devolvido, cara, de forma automática pra minha conta, né? E essa é a segunda vez que isso acontece, né? Pra quem é um pouquinho mais antigo do canal sabe que há uns dois anos, um ano e meio atrás, mais ou menos, eu comprei uma Terculler lá no site do AliExpress. Fui taxado num valor bem absurdo. Pô, foi a metade do valor do pedido. Então, eu particularmente não quis pagar mesmo. Muita gente até falou que eu fiz sacanagem. Mas, galera, é o seguinte. Da mesma maneira que eu compro e sei que eu posso ser taxado, o vendedor também sabe que eu posso também não pagar taxa. E eu achei um absurdo a taxa e não quis pagar. E eu acredito que seja direito meu. Pelo menos a minha análise. Se é sacanagem com o vendedor ou não, me desculpe, mas eu primeiro pensei em mim. Porque a taxa, naquele caso, naquela ocasião, foi muito cara. Ao contrário dessa placa-mãe aqui que eu achei um preço muito bom. Inclusive, a placa-mãe, geralmente, a galera taxada de R$150, R$180. Eu fui taxado em R$80, R$70. Achei bem barato. Mas, no caso do Watercooler, saiu muito caro mesmo a taxa. Inclusive, dava pra comprar um mil vezes melhor aqui no Brasil. Então, eu realmente não quis pagar. E aconteceu a mesma coisa. O pedido passou ali do prazo que os corredos dão pra você fazer o pagamento. Foi devolvido. Esperei ali o prazo mais do AliExpress. Foi devolvido de forma automática. Então, resolvi fazer esse vídeo aqui mesmo pra passar pra vocês o que aconteceu, né? Até pra vocês ficarem tranquilos caso você é taxado um valor muito absurdo. Tem pessoas que, às vezes, não sei se é erro do sistema deles, não sei. Mas já vi casos, por exemplo, de inscrito comprar uma placa-mãe de R$500 e é taxado em R$500, sabe? Uns valores assim que não existem. E acaba que a galera fica com medo ali de não pagar e perder o dinheiro que pagou no produto. Então, pelo menos pra mim, galera, se você não quiser pagar o pedido ou até esqueceu, né? Enfim, você arrependeu, que também é direito seu de ter comprado ali e não quis pagar mais a taxa. Vai acontecer dessa mesma maneira. Pra mim, é dessa maneira que o AliExpress comporta. Aconteceu a mesma coisa há um a dois anos atrás. Aconteceu novamente agora. Então, eu acho que eles não mudaram a política. Vai vencer o prazo dos correios. Os correios vão devolver o produto lá pro site do AliExpress. Você pode abrir a disputa. Caso ali já vencer o prazo que o AliExpress dá pro produto chegar na sua casa, você vai receber ali de boa. Caso não, você vai ter que esperar ali o prazo máximo que o AliExpress dá pro produto chegar na sua casa. No meu caso, como eu disse a vocês, tava demorando uns 28 dias, mas pelo menos o dinheiro caiu. Eu não perdi minha grana, beleza? Ó, pra saber a opinião de vocês aí. Eu fiz errado? Fiz certo? Com certeza alguém vai achar que eu fiz errado. Obviamente, eu tô errado porque eu esqueci de pagar. Mas é isso, galera. O vídeo vai ser por aqui. Muitos amados. Se não valeu, fui!